queridíssimos promessa é dívida e eu estou em dívida com a minha audiência né prometi no dia de ontem que faria esse contato nessa sexta-feira dia 23 de junho de 2023 com vocês e aqui estou para explicar algumas coisas rapidamente não é um vídeo com o padrão mjg de duração aqueles vídeos longos que a gente era acostumado de certa maneira tô aqui apresentando para vocês um pouco do que vai ser o layout dos programas daqui para frente tem muito mais coisa escondida por enquanto que você vai saber no momento oportuno mas algumas explicações mais completas é dentro daquilo que que sempre foi a nossa relação com audiência conteúdo automotivo profissional gente a experiência manda dizer nunca diga nunca né às vezes você pode dizer aqui e ali na frente você ter alguma mudança mas assim é da maneira como levávamos a brincadeira vídeos quinzenais de ranking e tudo aquilo que você sabe que que eu fazia isso definitivamente não vai rolar mais eu não descarto para ser bastante honesto a possibilidade vamos dizer assim de 0 a 10 2 de no início de 2024 talvez quando a gente comemorar um ano do término da nossa história automotiva no canal eu não descarto que a gente faça um vídeo especial falando sobre o o ranking brasileiro de 2023 quem sabe a gente não faça isso para vocês mas a rotina automotiva e era o momento de parar não apenas na internet mas de uma forma geral e tem feito muito bem para ser bastante honesto de maneira que não pretendo voltar a ter a atividade profissional que tinha antes envolvendo automóvel pode esporadicamente acontecer uma coisa ou outra uma venda aqui ou ali uma apresentação aqui ou ali inclusive nós podemos ter vídeos de veículos nossos sendo retratados em qualquer um dos canais canal principal mundo Gonçalves que é o youtube.com barra mjg consultoria canal mjg digital que é o youtube.com barra mjg2tv esses são os nomes agora dos nossos trabalhos e sem também ter uma preocupação esse canal vai falar exclusivamente sobre isso esse canal vai falar exclusivamente sobre aquilo vamos usar bastante vamos fazer bastante crossover entre os canais vídeos curtos vídeos provavelmente que não serão ao vivo não serão disponibilizados ao vivo serão disponibilizados na forma das estreias que aí o vídeo já foi produzido e aí num determinado horário ele é oferecido para vocês fumaça aqui é do nosso umidificador tá não tá acontecendo nada de diferente aqui não é papai não ficou louco de uma hora para outra então é os dois canais vão receber conteúdo acho que tá um pouco alto né aqui e os dois canais vão receber conteúdo não haverá um engessamento uma preocupação para que um receba automotivo o outro receba entretenimento ambos vão é trocar entre si e bastante coisa então se você não é inscrito em algum deles tem oportunidade de ser é uma coisa importante uma explicativa importante também do porquê que a gente tomou essa decisão e não tem muito o que ser dito que ser acrescentado eu entendo que com o passar dos sete anos sete anos e pouco é nós praticamente esgotamos a esfera conceitual do universo automotivo universo comercial automotivo não tem muito mais o que ser dito eu aliás acho que não tem nada mais para ser dito o que você pode eventualmente pegar um conteúdo meu das antigas lá do começo ou mesmo desses mais recentes que gravei no passado e você pode contextualizar por exemplo essa história toda e dos descontos que é uma situação atípica é uma situação pontual momentânea uma iniciativa governamental de retirar é um pouco do preço e isso vai durar pouquíssimo então mesmo que a gente estivesse aqui com a nossa rotina de falar de carro no YouTube é não teríamos muito o que falar porque você já sabe essa linha de raciocínio basta você ver um vídeo antigo você ter a sensibilidade de observar aquilo que a gente falava para você entender o que que a gente pensa você pega o conteúdo que tá lá você posiciona nessa situação atual é uma situação atual específica curta rápida e você consegue compreender a questão das locadoras as vendas diretas é tudo foi muito bem explorado tudo foi bastante esmiuçado aqui então a gente chegou nessa conclusão né e tem muitas outras coisas legais acho que também a responsabilidade que tinha de ter um cuidado de de me preparar de me atualizar constantemente a gente pode usar esse espaço para falar de coisas mais leves para falar de coisas puramente para o divertimento sem aquela neura de será que estamos levando a informação correta vamos falar muito mais sobre diversão e muito menos sobre essa informação informação crítica técnica às vezes até exageradamente qualificada que nós fazíamos quando durante todo esse tempo éramos um espaço para falar sobre carro inclusive já estou preparando debate pronto algumas coletâneas coletâneas que eu acho que muita gente que me acompanha vai gostar e de fato nos levando para essa esfera do entretenimento com novos layouts com novas propostas ainda assim alguns novos equipamentos você vê e aí o microfone novo de alta qualidade uma estética nova dentro de um tempo eu farei inclusive já porque já estamos chegando nesse ponto de fazermos reformas aqui no estúdio e e com essas reformas termos ainda mais modularidade termos ainda mais alternativas para levar até vocês conteúdo divertido conteúdo que vocês gostem conteúdo que é sirva enquanto a gente fazia conteúdo sobre carro muitas vezes a gente mais deixava as pessoas tristes do que felizes porque quando você toma conhecimento de algumas coisas não dá para você ser feliz então migrando para o entretenimento a gente também vai conseguir isso né não vai tratar tanto de coisa tão séria vai ficar muito mais leve vocês podem ter certeza então é isso e fica desde já aí quero ouvir opinião do meu público né que sempre me acompanhou o que que vocês acham dessa possibilidade estamos falando de uma coisa ó seria daqui a seis meses e meio mas a possibilidade de lá em janeiro a gente gravar um vídeo aí de repente duas horas lá falando o que foi o mercado brasileiro em 2023 que tal que tal a ideia eu deixo portanto aí para vocês debaterem deixarem a sua opinião quem quiser também colaborar com o canal a gente no vídeo que vai gravar vai explicar bastante as formas através de pics através de clube de membros e outras formas que tais vamos balançar bastante o correto aí prazer sempre em falar com vocês meus queridos um grande abraço e a gente se vê na próxima até e aí